Olá, bem-vindo a mais um Devocional. E hoje eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Não deixa que ninguém te humilhe. Porque na Bíblia nos diz uma passagem, os que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Ou seja, aqueles que chegam diante de Deus com o coração quebrantado, um coração contrito, aquele que chega humilde diante de Deus e fala Senhor, perdão, pois eu pequei. E o Senhor vai abençoar essa pessoa que chegou de forma humilde. Mas nunca deixe ninguém te humilhar. Não que você vai brigar com outra pessoa, não. Você vai se impor de forma correta, sublime. Porque na Bíblia nos diz, nós vamos ser sábados quando nós alimentamos a palavra do Senhor. Então, não deixe o inimigo confundir a sua mente com humildade e ser humilhado. Não. Porque quem é humilde não precisa de ser humilhado. Eu estava meditando nesse versículo. Salmos capítulo 1, versículo de número 3, que nos diz assim, Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Meus amados, e esse versículo, o Espírito Santo de Deus, foi me levando a lugares tão longe, tão profundo, que toda árvore que dá fruto, se prepare, ela vai ser lançada pedra. Porque, pensa comigo, uma árvore toda vistosa, com maçã, ou seja, manga, pessoas vão cutucar com a vara, querendo fazer com que aqueles frutos caiam. Às vezes, você está dando tanto fruto, que pessoas com inveja estão lançando pedra em você, dizendo que você não é capaz, que você não pode, ou às vezes estão preparando até mesmo ciladas, para que ele roubar o seu fruto, não é verdade? Ei, então a palavra de Deus para o seu coração, se você está se sentindo assim, pequeno, cabeça baixa, ergue, faça como Jó, Jó, ele estava lá no fundo do poço, mas ele disse, ao cheiro das muitas águas, ei, essa árvore brotará novamente, então quer dizer, se você mantiver, olha o que nos diz no versículo 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ergue, da onde você estiver, é uma palavra de Deus para o seu coração, ergue de novo, mantenha a sua fé firme, porque a fé, ela é o firme fundamento, das coisas que não se vê, mas você com o olhar da fé, você vai erguer novamente, você vai ver as suas árvores, dar fruto novamente, somente se dispõe, porque quando um justo se levanta, e começa a aclamar, mostrar ao Senhor, meus amados, o Senhor vai fazer a sua árvore, frutificar novamente, não deixa pessoas, dizer que você não pode, que você não é capaz, só por inveja, que sua árvore está dando fruto, que você está sendo bem sucedido, mas quando você se mantém firme, começa regando a sua sementinha, dia após dia, e você vai ver como a sua árvore vai voltar a frutificar, não deixa essas pessoas que estão lançando pedra em você, te faz deixar a sua folha murchar, porque nós vamos viver isso, porque na Bíblia nos diz que o nosso inimigo anda ao nosso, o nosso derredor, querendo nos tragar, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, o inimigo quer roubar os seus frutos, e ele quer usar pessoas, para te fazer sentir menosprezado, querer te fazer pequeno, sabe na sua empresa, às vezes você está se destacando, você está conseguindo fazer o seu trabalho com perfeição, então vai vir pessoas por detrás, querer armar contra você, e às vezes vai dizer que sim, que você não pode, que você não consegue, às vezes a pessoa que está atrás está vendo o seu potencial de longe, ei, não deixa palavras de outras pessoas lançadas sobre a sua vida, fazer efeito, não, porque maior é o Senhor sobre a sua vida, somente se dispõe, a Bíblia vai nos dizer, que Davi, ele estava diante de um gigante, e o que Davi fez, ei, você vem com lanças, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, Davi tão pequenino, diante de um gigante tão grande, aquele gigante, ele quis humilhar Davi, dizendo, eles mandam para mim um menino, vir querer me enfrentar, e aquele gigante disse para Davi, que ia jogar o cadáver de Davi, então o que Davi fez, ele não se prostou diante da humilhação, daquele gigante, chamando ele de menino, só porque Davi era pequeno, mas ei, como diz, tamanho não é documento, maior é o seu Deus, que está na sua vida, maior é o Pai, que te levanta todas as manhãs, e te ergue, ei, faça como Davi, não deixa o gigante, querer te fazer parar, mas rega a sua árvore, todos os dias, e você vai ver, mantém firme, na presença do Senhor, fazendo o bem, meditando a palavra, de dia e de noite, porque é ela, que vai te erguer, olha o que esse versículo nos diz, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e quando você continua todos os dias, alimentando a palavra do Senhor, a sua folha nunca vai murchar, e será bem sucedido, eu quero que você leia essa passagem, olha, tudo, quanto ele fizer, é tudo na sua vida, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, seja no seu relacionamento, é tudo que você fizer, será bem sucedido, porque você está sendo sábio, alimentando desta palavra, meus amados, é essa palavra de Deus, hoje para o seu coração, meus amados, espero que essa palavra, tenha feito sentido para você, não deixa ninguém, te colocar para baixo, porque o nosso Deus, te manda colocar de bem, amém? vamos orar? Altíssimo Deus, e Soberano Pai, Senhor, que a nossa mente venha estar ligada, Pai, no teu trono, Senhor, que nós não venhamos deixar, Senhor, os nossos inimigos nos abater, mas que nós venhamos, meu Pai, ser valente como Davi, mesmo que nós estamos vindo um gigante, mas que nós venhamos ver, que o maior é o Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, Deus, eiga essa pessoa novamente, Pai, essa pessoa que está se sentindo triste, essa pessoa que está se sentindo, meu Pai, que não é capaz, porque lançaram essa pedra contra ela, dizendo que ela não pode, e aí, meus amados, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e hoje o Senhor te fortalece, sinta aí agora o Senhor te levantando, oh, glória a Deus, sinta as mãos do Senhor agora te pegando, te colocando de pé, somente vai, faça o bem, lê a palavra do Senhor de dia e de noite, você vai voltar a sair daquela árvore que deu fruto, você vai dar frutos bons, e no devido tempo, você vai testemunhar as bênçãos do Senhor para a sua vida, amém? Fala assim com suas mãos em posição de receber, eu quero profetizar sobre a sua vida, essa bênção, primeiro Coríntios, no capítulo 16, versículo 23, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o amor, o meu amor seja convosco em Cristo Jesus, porque a graça do Senhor te basta, se você tem a graça do Senhor sobre a sua vida, você tem tudo, então eu te desejo tudo de bênção da parte do Senhor sobre a sua vida, amém? E amanhã eu te espero aqui para mais um Devocional, tchau, tchau!